Olá meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês o chute lateral, chute lateral com a perna da frente Esse chute foi muito usado por Bruce Lee, ou seja, essa é a primeira variação Esse vídeo, eu vou ensinar no caso a primeira variação do chute Ok? Então, eu recomendo você ficar na base, com os pés na mesma linha Ficando na mesma linha, lateralmente mesmo, para facilitar a aplicação do chute para você Então você chega o seu pé esquerdo para frente, já ficando na base do chute Aqui você já está pronto para desferir o chute Ou seja, você levanta a sua perna direita, fazendo tipo uma defesa no caso E executa o chute lateral Ou seja, já o nome, já está dizendo, chute lateral Tanto a lateral do corpo, como o pé na lateral Certo? Posicionou o pé no mesmo local e retornou à base inicial Então, mais uma vez, chegou o pé para frente, desferiu o chute, voltou à posição e assume a mesma base que iniciou Vou desferir mais uma vez e volta à posição Esse chute, você pode visar, acertar no caso, a parte do totes, do oponente Ou na região da cabeça, tá bom? Isso aí fica a seu critério E claro, também, a parte do joelho Então, esse chute, você pode aplicar ele nas três direções Tanto no joelho, como no totes ou na cabeça Isso vai no seu alongamento Certo? Então, hoje eu vou te mostrar somente essa variação Tá bom? Então, mais uma vez, recapitulando Chegou o pé esquerdo para frente Ele levou a perna direita E desferiu o chute Volta para o mesmo lugar e assume a base Professor, eu posso fazer esse chute na base de combate tradicional do boxe chinês? Claro que sim, tá? Só que aí, você vai ter que corrigir, no caso, a parte lateral Porque se você fizer aqui, vai sair errado Vai sair um tipo chute frontal, certo? Então, eu vou fazer na base de luta do boxe chinês Certo? Eu vou fazer o mesmo passo, mesma coisa Vou chegar o pé para frente Só que aí, agora, eu já rotaciono o meu quadril Para ficar na lateral Na hora que eu levantar aqui, eu já estou na lateral para acertar o chute E vou ter a posição inicial Então, pessoal Eu recomendo você tentar aplicar esse chute Quando você estiver com um bom logamento Para você executar o chute visando acertar a cabeça do oponente Certo? Agora, no joelho, no tórax Aí, já é mais tranquilo Certo? Então, esse foi o vídeo Sobre como fazer o chute lateral Com a perna da frente Beleza? Esse é, meus amigos Um abraço a todos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí